Música Chefe interino do Departamento Trânsito Segurança Roda Vieira Penitelli, Superintendente Antônio da Lúcia Teten, Ceremonia tomada da posse do Membro Governo Fon, Nébese relau e a sábado lorão ida, Fulanzuí do Tinané, Penitelli, Seitaca Dallan Temporária e a Palácio Presidencial Aitara Claran. Ceremonia tomada da circulação, transporte, lá o normal, só que o fato de embalo, o que a Polícia Nacional de Moleste, Seitaca, a tonuné, bela facilita, vá transporte, sernebemaca, a tua dama, e a fata em ceremonia, no mostro vai ter nem VIP, sernebemaca, a tua parte, e a ceremonia. Fata em ceremonia, mas a mãe seitaca temporária. Maka, ia, para o PT, e a clínica, e a sorin, a mãe seitaca, transito, seitaca, da lá, e a tonuné, Então, a circulação do transporte é a autorização para que seja o Nibémacá. Segundo, a ponte do Nibémacá é uma gêmena. A ponte do Nibémacá é uma gêmena. A ponte do Nibémacá é uma gêmena de Pesidência do Nibémacá e Olimpíada. e da basicidade do Palácio Presidente de ONU, e se foi para o transporte de Séradabémac, e se foi para o transporte de Séradabémac, e se foi para o sermão. E a sala de sônia, e se foi para o transporte público, e se foi para o transporte público, e se foi para o transporte público. João Carlos Maritura Costa, GMN